Fala galera do YouTube, beleza? Bom, vou fazer o unboxing aqui do meu novo gabinete Esse Macube aqui, 110 na versão branca E pra quem sabe eu tinha o gabinete esse aqui na versão preta Só que ele era um pouco maior, que era o 310 É a primeira vez que eu estou aparecendo Então pra quem não me conhece, prazer, esse aqui é o Germani Se eu ver que alguns detalhes a câmera não vai pegar Eu tiro ela do tripé aí e vou dando o zoom pra vocês Então vamos começar a abrir a caixa aqui Deixa eu ver, acho que eu vou deitar aqui e vocês conseguem ver melhor Deixa eu puxar ele aqui Vou colocar a cabeça pra baixo aqui mesmo, se eu encargo com o plástico, não tem problema Deixa eu ver só, tá, deixa eu tirar essa parte de baixo primeiro A gente deixa ele de pezinho Cara, deixa eu dar uma olhada aqui de trás É, o gabinete é tri bonito, deixa eu tirar o plástico aqui dele Então aqui está o Makub 310 da Deepcool Então vocês podem ver Ele é branco Essa parte lateral aqui dele é de vidro, né, temperado Ó, vocês podem ver que ele tem uma tela Que a parte lateral dele é de metal também, tudo branco E ele é bem mais compactozinho que o 310 Cara, é lindíssimo, lindíssimo E, bom, vamos começar a abrir ele aqui, né Cara, eu vou só posicionar a câmera pra dar um zoom maior aqui no gabinete Que agora vocês não querem ver minha cara, né, vocês querem ver o meu gabinete Então eu vou só mexer a câmera E, pessoal, vamos começar a abrir ele aqui Bom, primeiro eu vou tirar aqui o acrílico O acrílico O vidro temperado E agora, como eu falei, foco não é Ele tem uma escrita aqui, né, Deepcool O meu outro estava escrito GameStorm Ó, e ele é bem firme, pessoal Se eu puxar aqui, vocês estão vendo ele vazio, ó Tu vê, o ímã é muito forte Então eu tenho que segurar aqui Pra aí sim puxar Como eu falei, é um vidro temperado, né E eu acho muito bonito o acabamento da Deepcool Que por volta dele é todo fumê, sabe Ele é um vidro fumê, mas por volta ele é todo preto Certo? Aqui é tudo emborrachado Tem ímã, tem essa parte que é tudo de metal Pra encaixar no gabinete Então, o vidro eu vou colocar aqui de canto Vou cuidar pra não quebrar, né Porque o tanto de gente eu já vi quebrando o vidro Quebrando o vidro E uma diferença dele, 310, vocês vão perceber Além dele ser um gabinete mais compacto Ele perdeu, né, a fonte exposta aqui Que no meu ponto de vista é bom E outra coisa, ele continua com o suporte de VGA Porque geralmente quando tu usa uma VGA muito grande Ela tende a penar aqui, né E esse aqui continuou com o suporte Só pra mostrar pra vocês o que é a parte de cima dele Ó, o que vocês podem ver Ele tem esse filtro de poeira aqui, né Que é um ímã Então, consegue É tudo metal de boa qualidade Quem já tem gabinete de dificuldade Sabe que é de ótima qualidade O metal que vem, né Que tem lugar pra depender 2 de 120 ou 2 de 140 Como eu falei, todo com ímã Legal que é branco, né Então fica bem discreto No gabinete Aqui os tambores de entrada Tem o power, certo? Aqui o botão de power de reset Duas USBs 3.0 E olha que engraçado Esse gabinete aqui Ele não vem mais com as duas entradas P2 Ele vem só com uma P3 Que acho que é a modernidade Hoje em dia cada vez mais tu vê Notebooks e computadores Vindo só com a P3 A parte frontal aqui, pessoal É uma peça que tu consegue retirar também Deixa eu mostrar pra vocês E ela é bem firme, pessoal Tu tem que fazer um pouco de esforço Não estranhe se ela fizer um barulho Que realmente, ó Quebra, mas Sai a peça inteira E o acabamento Como eu falei, é excelente É uma peça bem maciça De plástico, né Que vai com esse acabamento de metal Aqui o logo da Deep Cool E assim a gente vai montando o gabinete Olha o tamanho que tem Pra tu colocar aqui Um radiador de 360mm Então o gabinete Apesar de ele ser um pouco compacto Ele é Ele é bem espaçoso, sabe Porque ele é bem largo Isso é uma coisa que eu gosto de gabinete E como vocês podem ver Ele cabe em placa-mãe mini E micro ATX, né Porque ele é um pouquinho menor A minha é micro ATX, então Ou mini Não, é micro ATX, então acho que vai servir Que é parte de trás também, pessoal Ele vem com Dois parafusos Lembrando, o 310 não tinha esses parafusos Ele era só apoiado E aí tu colocava um encaixe aqui Que vinha, mas ficava um pouco feio Esse aqui, pessoal Cara, parece que melhoraram Todos os problemas que tinha no 310 Esse gabinete eles melhoraram Lembrando, o 310 não é um gabinete ruim Só como ele veio antes desse Eu acho que eles ouviram Algumas reclamações dos clientes Tanto é que tem aquela versão Depois do 310 Que também vem com filtro aqui em cima Aí tu pega aqui Sai a peça Essa é bem mais leve que a do 310 Cuidado para não quebrar o vidro, né, pessoal E aqui tem a parte de trás dele Deixa eu só ver se a câmera está enquadrando bem Tá? Deixa eu trazer ele um pouquinho para frente Para mostrar alguns detalhes dele Entre a tampa E essa chapa aqui É bem grande Então tu consegue fazer uma organização de cabos legal Ele dá mais ou menos um dedo aqui Então ele tem Não sei se dá para ver pela câmera Mas ele tem um espaço aqui Que dá tranquilamente para te organizar os cabos Ele até vem com esses suportes aqui Que tu pode passar aqui por cima Aqui um espaço para HD Para SSD SATA Outro SSD SATA E olha que legal, pessoal Tá vendo isso aqui? Os encaixes dele é emborrachado Ou seja, justamente para não ter o ruído E não danificar o SSD Aqui, né, como eu falei Tem um ajuste da placa de vídeo Olha que legal Aqui meio que eles copiaram o SSD Que tem um canal central Aqui onde passa os cabos Ah, na parte de baixo Fonte, né Tranquilo, normal E um espaço para o HD Do tipo convencional Dá para te vender um aqui embaixo Na gaveta e um em cima também Então vai do teu gosto Obviamente, se tu quiser adaptar Tu consegue colocar outros HDs convencionais Aqui também A parte de baixo, né Que vocês já conhecem Pezes emborrachado Tem o filtro aqui de poeira Super fácil de tirar Isso é muito bom E como eu falei Ele é todo fechado aqui E uma coisa que eu achei legal, pessoal Não sei se você se lembra Do meu unboxing do 310 Isso aqui Ele vinha com kit grande E não tinha como tirar daqui E ficava muito difícil De organizar os cabos Principalmente para quem não tem Fonte modular Então esse aqui melhorou muito, cara Tu coloca a tua fonte aqui Joga os cabos aqui para cima E aqui pode ficar meio bagunçado Mas não vai pressionar Tanto os cabos, né Ele tem quatro espaços aqui E isso aqui é descartável Ou seja, uma vez tirado Não tem como tu colocar de novo E olha que legal isso aqui Ele tem um ajustezinho Tu gira Vai para o lado Para te colocar a tua placa de vídeo, né E além disso, né A parte de dentro Aqui, como eu falei Ele tem dois espaços aqui em cima Dois aqui Dois aqui por baixo Se tua placa não é bem grande Consegue jogar aqui para baixo Tranquilo Aqui, essa parte frontal Um pouquinho mais aberta Por causa do radiador, né Se for usar um grande E acho que é isso, pessoal Eu vou montar o gabinete aqui de volta Só para a gente finalizar o vídeo Deixa eu pegar aqui a tampa Essa tampa é bem leve Porque o nosso 310 era muito, muito pesado, pessoal Vocês não tinham noção Colocar o parafusinho É a primeira vez que eu tenho um gabinete branco Muito bonito E quando eu comprei o 310 Eu estava na dúvida E vamos montar aqui Como eu falei, a parte da frente também Tu consegue Pô, colocar os teus fans aqui Teu radiador De maneira simples Só pega essa parte aqui E encaixa Ele já está montadinho E aqui a parte do acrílico O acrílico é o mais fácil Para quem gosta de mexer Tu encaixa ele aqui Com o imã ele está fechado O watercooler é tudo preto fosco E eu comprei esse gabinete justamente Eu gosto de gabinete branco Só que eu, na minha opinião Eu acho feio aquele gabinete que é todo branco Completamente E isso que me chamou a atenção nesse aqui Foi justamente essa característica Ele é branco meio que por fora E por dentro ele é todo preto Então o hardware é todo preto, fosco ali dentro Vai ficar, acho que muito legal E lembrando Vou fazer o vídeo montando watercooler Placa-mãe, memória Um SSD, NVMe Vai ficar super legal E queria agradecer também Que esse gabinete eu comprei Por uma indicação do vídeo Eu vi no canal De um cara super gente boa A gente até conversou nos comentários Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição E no primeiro comentário também E, nota, ele ficou programamente igual esse aqui, né Branco E, cara, eu vi Foi o único vídeo que eu vi Por acidente, sim Foi o primeiro vídeo que eu vi Eu já estava atrás desse gabinete E eu entrei no vídeo dele Cara, adorei Eu até meio que copiei ele Porque ele gravou assim Atrás de uma mesa E mostrando o gabinete Então, releva na boa aí, meu parceiro É porque esses vídeos de gabinete, pessoal Por ele ser muito grande os gabinete Não tem como gravar, sabe Pô, a câmera tem que ter um tripé gigantesco, sabe Pra te colocar E não fica uma coisa legal Então, infelizmente, eu tive que aparecer Porque quem me conhece, meus amigos aí Sabe que eu sou muito tímido, cara Eu tenho muita dificuldade de aparecer Principalmente pra câmera Então Esse aqui não tinha Eu não tinha escolha, sabe Eu tinha que aparecer Porque é a única maneira do vídeo ficar dinâmico, sabe Na montagem pode até ficar tranquilo Que eu não vou aparecer tanto Vocês não vão ver essa cara feia aqui Eu vou focar mais no PC Nas partes de dentro Mas, enfim O vídeo ficou longo Foi a primeira vez que eu fiz um vídeo gravando assim Então, espero que vocês tenham paciência aí Qualquer dica, pessoal Sério Deixa aqui nos comentários Que vai ajudar muito Tipo, ah, Germani Iluminação tá boa Podia ter uma iluminação mais forte Coloca a câmera mais próximo Ou o teu áudio não ficou tão bom Que sempre são bem-vindas essas dicas, pessoal E, como eu falei Qualquer outra dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu vou adorar te responder Então, esse é uma Cube 110 Branco Espero que vocês tenham gostado E até a próxima, pessoal Valeu e falou Tchau 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 Tchau